Conflito e diálogo por Marília Fiorillo Professora Marília Fiorillo, bom dia. Professora, como a senhora vê o avanço da extrema-direita nas eleições na Europa? Olá a todos. A Europa estaria se suicidando? O avanço da extrema-direita nas eleições do Parlamento Europeu, embora já esperado, trouxe perplexidades e preocupações. Perplexidades. Os verdes encolheram bem nesse auge da calamidade climática. Ou, o eleitorado jovem se mostrou bastante simpático às confusas propostas da direita. As preocupações já foram expostas à exaustão. O neonazismo saiu vitaminado, o racismo idem e as duramente conquistadas pautas comportamentais, como o direito ao aborto, sofrerão um recuo. Mas uma análise da pesquisadora líder para a Europa, da Chatham House, que é uma antiga e respeitável think tank independente, levanta outro aspecto menos comentado. O avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu é uma vitória de Vladimir Putin. Mas, professora, qual a relação da extrema-direita europeia com Vladimir Putin? Não é segredo que a extrema-direita europeia tem grandes afinidades com o regime ditatorial de Putin. Alguns até definem esse regime como cleptocracia vitalícia. Há nuances, sim. E, para além da idêntica truculência, xenofobia e desprezo pela democracia, a principal delas é o que fazer com a guerra na Ucrânia. O grupo de extrema-direita, ECR, do partido da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, apoia amplamente as sanções contra a Rússia e ajuda a Ucrânia. Enquanto isso, o grupo de extrema-direita, Identidade e Democracia, ID, que inclui a AFD, Alternativa para a Alemanha, e o Partido Liberdade da Áustria, é claramente pró-Rússia. Se pensarmos numa coalizão entre estas duas tendências, ela alcançaria o segundo lugar no ranking, atrás apenas do conservador Partido Popular Europeu, PPE. Isso dará musculatura, principalmente, para a extrema-direita pró-Putin. Para complicar, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do PPE, e que busca a reeleição, não esconde os seus acelos a Giorgia Meloni. Tudo indica que, além do abandono da transição verde, o principal papel desta coaligação extrema-direita, direita, será demolir, de dentro, a União Europeia. Considere um cenário em que a Rússia questione a integridade territorial de um Estado da União Europeia. Ela escreve, Como seria a resposta, sob a pressão dos partidos pró-Putin? Fecha aspas. A coligação com o Partido da Liberdade Austríaco e Marine Le Pen, da França, não objetará ao expansionismo russo, nem agora, com a Ucrânia sob agressão, nem a médio e longo prazo, para desespero da Polônia e países bálticos. Não se trata apenas de uma eventual e indesejável invasão militar e anexação de regiões vizinhas. O maior risco é político, isto é, minar os fragilizados fundamentos da democracia, infeccionando a Europa com o estilo russo de governar, que é assassinar abertamente opositores, sejam eles políticos ou jornalistas ou empresários, incentivar a corrupção desenfreada, censurar e punir dissidente. E fazê-lo às claras, no melhor estilo russo, sem qualquer necessidade de prestar contas. Esta foi a professora Marília Fiorillo, que conversou comigo, Márcia Vanza. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.